Fala galerinha do YouTube, estamos aqui começando mais um vídeo para vocês. Pessoal, uma coisa muito importante, deixa eu pegar aqui nosso Instagram, o pessoal aí mandou, eu não consegui postar tudo ontem, tem umas coisas que eu vou postar hoje, mas eu vi aqui alguns resultados bem bacanas, pessoal, ah Tiago, não esqueça de te enviar lá no Instagram, valeu, você é responsável pelo meu sucesso, sequência linda de vitórias acontecendo aí, tem mais, tem mais, tem mais, deixa eu fechar, aí o outro vem falando aqui, se quiser coloca no Instagram, tá aqui sequência de vitórias, isso é muito bacana, isso me motiva muito, comentários do YouTube ontem, teve tanto comentário positivo, eu não fico respondendo, mas minha esposa veio, ela falou pra mim, tinha agora, falando de tal, comentou tal coisa e tal, ela ia até mandar um salve pro menino hoje, mas eu esqueci o nome dele, mas foi muito marcante o comentário dele, porque ele fala assim, ele fala, Tiago, ele vem escrevendo, você vai ver lá, um comentáriozinho que tá lá de umas 12 horas pra trás, se você pegar agora, foi mais ou menos ontem bem cedo, quando o vídeo entrou ele já colocou, ele fala o seguinte, ele fala, Tiago, eu já vi tudo quanto é vídeo que tem no YouTube, eu já fiz tudo quanto é estratégia que o povo coloca e nenhuma foi pra frente comigo, nenhuma deu certo e o que me assustou é que você, eu via lá que você perdia uma, ganhava mais do que perdia, perdia outra, ganhava mais do que perdia e eu achei isso muito estranho e depois eu fui, tipo assim, ele fala, vou falar com as minhas palavras aqui, eu não lembro, se você vê não, você vai entender, ele fala, eu paguei pra ver, eu fui praticar tudo aquilo que você ensinou e aquilo começou a dar certo pra mim, eu comecei a entender que é possível ganhar mais do que perder, que é lógico que é ganhar mais do que perder, estou até animado com o mercado, ele fala que através do nosso conteúdo ele conseguiu dar um ânimo pra ele dentro do mercado e ele conseguiu evoluir. E isso me deixou feliz, centenas de comentários dessa mesma natureza, pessoas que falam que aprenderam com o nosso conteúdo e conseguiram evoluir, porque aí fora as pessoas vão falar pra você, ah, é normal você perder, é normal você ter sequência de derrota, é normal você pegar dias ruins, é normal você perder, é normal você quebrar banca, é normal isso, é normal você perder dinheiro, é normal você ficar negativo, isso tudo eu não acredito, eu não pego isso como regra pra mim. O meu objetivo é eu ganhar mais do que perder, perder eu vou perder uma vez ou outra. Gente, eu botei água do aquário aqui pra mexer, é só um minutinho, deixa eu só configurar aqui, pronto. Eu fui mexer ali pra poder fazer uma limpeza hoje. Aproveitar, tu tem que otimizar o tempo, né? Então, gente, é normal as pessoas te levarem pro lado ruim e quando alguém chega e fala que você é capaz, que você é possível, é muito mais difícil, né? Eu não sou muito de me prender em comentários, porque eu aprendi isso vendo entrevistas de pessoas que falavam que comentário fazia mal pra elas. Eu falei, pô, pra que que eu vou ficar vendo isso? Pra que eu vou ficar perdendo meu tempo com isso? Eu quero pessoas boas. Quando eu vejo as pessoas boas falando ali, óbvio, pô, se eu tiver com o tempo eu vou curtir, se eu tiver com o tempo eu vou comentar, só que é muito difícil fazer isso. Mas você pode ter certeza que tudo que é bom chega até mim. O que é ruim, minha esposa já nem deixa. Ela, ó, isso aqui já entra lá pro filtro, a pessoa xingou, a pessoa falou que é besteira, já fica lá, gente, no próprio YouTube tem um sistema que já faz isso, então a pessoa vai perder tempo ali escrevendo, porque não chega até mim. Mas as coisas boas a gente sabe que isso aí motiva, né? Isso aqui que bota a gente pra frente, isso que anima eu pegar e cuidar de vocês, eu pegar e fazer vídeo pra vocês, eu tentar dar dica pra vocês. A semana de imersão tá acontecendo por causa de quê? Os nossos alunos, os nossos alunos são fruto do nosso canal, são pessoas que viram o nosso trabalho, gostaram, curtiram, há pessoas que vão lá no nosso site, através do nosso site, que tá aí, nosso site tá no Google, né? Você escreve lá, opção binária, treza de Sniper, aparece o nosso curso, nosso site tá lá. Então tá tudo aí, gente. Então tudo isso daí é pra vocês e por vocês, né? Só que a gente tem que tentar ao máximo se prevenir de pessoas ruins, se fechar de pessoas ruins. Pessoas ruins fazem mal, né? Elas já são deprimidas, são tristes, são doentes, então elas tentam fazer o mesmo com os outros, só que aí vem as pessoas boas pra suprir tudo isso. A gente tem muito mais comentário positivo do que negativo, a gente tem muito mais like do que dislike. As pessoas às vezes ficam bobas, ah, como é que um vídeo como esse tem 10 dislike, mas se você for ver, tem, pô, sei lá, mil likes, 600 likes. Então o dislike é muito pequenininho. Acho que eu nunca tive um vídeo que tivesse mais dislike do que like, sempre foi muito mais like, o pessoal tá sempre junto com a gente aí. Então eu tô aqui mesmo realmente pra agradecer vocês, tá? Por tudo que vocês fazem por mim. Semana de imersão tá sendo um sucesso, muitas inscrições, o pessoal tá tudo participando aí, nossos alunos, tá dentro da área do aluno, aqui eu estudo dentro da área do aluno, a inscrição já tá aqui. Gente, vamos lá, o pessoal tá se preocupando muito com o horário da semana de imersão. Não se preocupem com o horário. Eu estou pensando em fazer 6 horas da manhã, no mínimo, porque todo mundo sempre pra trabalhar consegue. Ah, Thiago, por exemplo, eu, Thiago, quando eu trabalhava, eu tive uma empresa que eu trabalhei, que eu saia de casa 4 horas da manhã. Pegava o ônibus de 4 e 10, 4 e 5, 4 e 15, ali no máximo. Isso quando eu era funcionário numa empresa há muitos anos atrás. Eu era até, acho que eu tinha uns 20 anos ou menos, 20 anos ou menos. Eu lembro que eu trabalhava 4 e meia da manhã, eu já estava já no mundo. 5 horas eu já estava cansado, já estava cansado. Mas vamos lá. Mas se você não é como o Thiago foi, vai ser 6 horas da manhã. Mas, Thiago, eu trabalho, eu saio de casa muito cedo, mas eu quero participar do grupo, porque eu sei que o grupo vai ser uma sala de sinais constante. O grupo vai ser uma sala de sinais constante. Por quê? As pessoas que trabalharem na imersão, a gente quer deixar elas todas trabalhando redondinho. Cabeça aqui, redondinho. Pensamento só. Todo mundo aqui redondinho. Todo mundo bateu no gráfico, vê a mesma coisa. Aí tu imagina. Eu vou botar lá um suporte, uma resistência, sei lá. Eu estou vendo que aqui é uma zona de reversão quando ele bater. Eu vou dar a minha opinião. Gente, eu estou vendo isso daqui hoje. O que vocês acham? Aí todo mundo, ah, eu também estou vendo isso aqui, mas eu também estou observando isso aqui, Thiago. Eu estou observando esse pá. Esse pá que está ficando bom. Então você imagina que você vai ter centenas de pessoas vendo aquele mesmo ponto que você talvez não está vendo. E você às vezes, eu, Thiago, eu estou preso aqui, mas tem várias pessoas falando para mim olhar um outro par de moedas que o outro par está melhor. Ó, já ganhei cinco seguidas aqui. Já ganhei uma aqui. Já ganhei outra nesse pá. Essa hora aqui está boa. Então você vai conseguir ter pessoas ali que vão estar junto com você. Eu também vou estar junto com você vendo alguns gráficos. Eu vou pegar na parte da manhã. Gente, eu estou marcando isso aqui. Estou observando isso aqui. O que vocês acham? Isso aqui vai estar ali uma coisa para ajudar todo mundo e todo mundo se ajudando. Quando eu vi alguns alunos entrando na Cinemana de Emersão, eu fiquei muito feliz. Porque tem algumas pessoas que eu sei a história deles. Eu sei que eles são feras. Eu sei que eles vão colocar coisas ali que vão ajudar muito vocês. Eu falei, pô, esse cara está participando? Pô, esse cara aqui é fera. Eu quero esse cara do meu lado. E eu sei que tem muitos que são feras também que estão aí e que ainda não estão participando. Então eu quero você aqui para você fortalecer o grupo. Eu quero ser fortalecido por vocês. Eu quero fortalecer vocês. Aqueles que estão ali precisando. Eu quero que vocês ajudem. Eu quero que aqueles que estão hoje precisando. Amanhã eles venham fortalecer a outros e assim formar uma família. Você para para ver. Você pega a sala de sinais aí que é uma porcaria. Você paga uma fortuna para entrar. Aqui não. Aqui você vai estudar e ainda vai ter ali um grupo de sinais constantes. Pessoas te ajudando. Pessoas sendo ajudadas. Mas entre com a intenção de que você seja um ajudador. Não entre com a intenção de que eu quero ir ali para os outros me ajudarem. Não. Entre com a intenção de ajudar alguém. Que tudo de bom vai vir mais ainda para você. Esse é o convite para os nossos alunos. Não se preocupem com o horário. Ah, vou ver uma. Vou ver duas aulas. Vou ver três. Não importa. As aulas vão ser simplesmente para dar uma base. Porque está por vir. Muita coisa boa vai estar por vir aí. A gente vai estar junto. A gente vai trocar ideia. A gente vai conversar. A gente vai analisar gráficos. Eu vou dar possíveis gatilhos que você tem que analisar. Vou dar. Você às vezes fica preso nisso aqui. Mas você pode olhar isso aqui. Quando ele faz isso, ele vai naquilo ali. É mais ou menos isso aí que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então vamos para a plataforma. E vamos começar a fazer alguma coisa aqui. Agora para ajudar todo mundo, né? Porque a semana de imersão, eu sei que é para os alunos. Mas os nossos seguidores, eles não podem ficar na mão. Ok? Eu também estou pensando em vocês em breve. Lá para o ano que vem, a gente vê alguma coisa para ajudar vocês aí. Fiquem firme com a gente. Coisas boas vão vir. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o início. O que tem no começo? 83%? 83%? Mesma coisa. 83%, né? Esse gráfico está parecido com o outro. O que a gente tem aqui? Tem uma zonazinha assim. Pode dar uma reversãozinha assim. Deixa eu pegar essa linha. Colocar ela por aqui. Não está dando aqui embaixo. Mais abaixo. Então, eu fico meio estranho. Pega uma referênciazinha lá de trás. Preenche a sombra. Pode subir na próxima. Aí, você imagina. Você abre lá o teu WhatsApp e está essa imagem aqui. Gente, olha esse ponto. Analisem que aqui pode dar uma entrada. Aí, você... Pá! Rapidão entrou junto com a gente. Eu vendo. Os meus alunos feras vendo. Você que vai se tornar um fera vendo. Então, a entrada vai ser muito mais tranquila. Se errar, erra todo mundo junto. E se der certo, dá certo para todo mundo. Ok? Você vai falar assim. Poxa, eu errei, gente. Mas, por que eu errei? Aí, a gente vem para analisar. Por que a gente errou? A gente vai trocar ideia. Ou erramos? Porque ele poderia vir buscar, sei lá, essa sombra que está aqui embaixo. Aqui, você viu que ele fez um preenchimento desse espaço. Olha, está aqui a linha. O suporte está aqui. Ele fez um preenchimento desse espaço. Não subiu nessa. Deixou uma sombrinha e subiu na outra. Ele não mostrou força. Um movimento que estava fraquíssimo para descer. As velas aqui não estão sambando. Ela não está oscilando. Ela não está indo lá em cima e não lá embaixo. Então, você fica muito mais tranquilo. Essa vela aqui reverter, só reza braba. Só macumba braba para fazer isso aqui reverter. Porque o negócio está bonitinho. Está alinhadinho. Você imagina você ter isso aqui todos os dias. Não só do Tiago. Ou não só do melhor aluno. Mas, talvez, você ajudando alguém. Eu não estou querendo que você entre aqui como um coitadinho. Mas, eu quero que você entre aqui como um analista para ajudar alguém. Você colocar a sua proposta. Eu estou analisando esse gráfico. Estou achando que aqui está batendo. Que pode reverter. Eu vou entrar nessa. O que vocês acham? Quem vai entrar nisso aqui também? Para quem está analisando isso aqui. Pronto. Entendeu? Você tem que entrar aqui não como um coitado que quer receber. Mas, como um vencedor que quer dar. Você entendeu a diferença? Como um vencedor que quer ensinar. Essa tem que ser a mente das pessoas que vão participar da Semana de Imersão. Você entendeu porque a Semana de Imersão não é para qualquer um? Você entendeu porque a Semana de Imersão ainda não está aberta para todos? Ainda que essa daqui seja a primeira e eu acho que vai ser a última que eu vou fazer. Por que que é a primeira e última? É um negócio que é muito cansativo. É muito interessante. Então, eu quero que quem está participe. Quem não participar não vamos fazer mais por enquanto. Não penso em fazer mais nada sobre isso. Eu quero simplesmente que quem está brinque. Quem está se torne uma benção para outros. Quem está consiga fazer amigos. Talvez você vai encontrar pessoas que é da mesma cidade que você no nosso grupo. Do mesmo estado. Ah, eu sou lá da cidade não sei da onde. E todo mundo vai se encontrar. Vai ver os telefones, os códigos diários. E se tornarem amigos. E saber que você está ajudando teu amigo. Teu amigo está te ajudando. Está todo mundo junto ali. Tá bom? Entenderam aqui qual é o objetivo da segunda dimensão. Curso. O nosso curso vai te ensinar tudo isso aqui que eu estou mostrando. Tá bom? As pessoas que entrarem no nosso curso. Eles vão aprender isso aqui. A gente está fazendo. Eu estou bolando aqui algumas coisas que vai vir em dezembro. Já para atualizar 2021. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo para 2021. Quem entrar 2020 já vai estar participando de tudo isso. Já vai ver muita novidade. Vou estar fazendo algumas coisas aí para ajudar vocês. Mas tudo depende do meu tempo. Conforme o meu tempo vai fluindo. A gente vai conseguindo fluir para outras coisas aí. Beleza, gente? Vamos lá. Essa aqui foi aquela que a gente olhou que estava ruim. Vamos ver o próximo. Nosso GBP com SD. Está chegando um pontinho aqui já. Bom. Vamos ver se ele vai... Está chegando aqui. Aqui eu tenho uma região. Tu vê. Veio sombra. Voltou. Veio e voltou. Veio e voltou. Veio e voltou. Se ele subisse mais um pouquinho... Será que ele vai dar mais uma? Eu acho que ele vai dar mais uma. É impossível. Se ele voltar só dali, cara. Estou na dúvida. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha a minha dúvida. Não vou ver se ele volta aqui ou se ele faz mais uma. O que ele vai fazer? Vamos fazer mais uma ali. Só para chegar pelo menos mais próximo aqui. Perdão. Da onde chegou as sombras. Poderiam voltar. Mas essa descida dele aqui... Ele repetiu isso que ele já tinha feito, né? Mas aqui, ó. Aqui ele fez a sombra. Reverteu na outra. Fez a sombra. Fez mais uma. Fez a sombra. Não. Aqui fez a sombra e depois já desceu. Fez aqui e desceu. E agora eu acredito que ele vai fazer e não vai descer. Ele vai fazer mais uma. Quis acreditar. Já estou com muito tempo aqui. Também já pode romper, né? Vamos ver. Mas não tem nada. Até aí. Tem um comprimento aqui para cima. Então tudo isso aí é digno de analisar. Mas se ele segurar aqui... Vou tentar mais uma. Será que só porque eu cheguei ele vai romper? Virei viagra de vela? Tomara que não. Tomara que a gente consiga meter uma aqui, ó. Tocou ali bem pertinho. Não quero virar viagra de vela. Tomara que ela desça. Quero virar broxante para essa vela que ela desça, que ela reia. Broxante, broxante mesmo. Vem. Desce, minha filha. Ainda está muito lá em cima. Desce mais. Você viu a paciência? O detalhe? É isso daí, gente. É isso que vocês têm que adquirir. Óbvio. Eu não vendo paciência. Porque se eu vendesse paciência, eu estaria rico. Eu estou te vendendo uma metodologia para você estudar e trabalhar em cima disso. Se eu vendesse paciência, eu seria o primeiro cliente. Porque é como eu preciso de paciência. Para tudo na vida eu preciso de paciência. Aqui eu preciso que você entenda que você vai desenrolar isso daí. A paciência, o controle emocional, ele vem quando você sabe o que você está fazendo. Você entendeu? Quando você sabe o que você está fazendo, vem a paciência, vem o controle. Vamos dar um exemplo. Vou contar uma história íntima aqui para vocês. Teve uma vez que eu mudei de cidade. Mudei de estado. Eu não mudei de estado. E nessa mudança de estado que eu tive, vamos dar um exemplo. Eu saí do centro-oeste para o sudeste. Ou sudeste, centro-oeste, ou nordeste, uma coisa assim. E a minha habilitação, ela venceu. Nisso que a minha habilitação venceu, eu tive que fazer uma transferência. Pedido de transferência de estado. Para depois você fazer a renovação. Então tem um Duda de transferência de estado. Depois você paga a renovação da habilitação. Quando eu fiz o Duda, ele demorou mais de 30 dias. Que é o prazo que você tem para andar com a habilitação velha. Então eu andando tranquilamente, me vem uma mulher mexendo no celular. E porra na lateral do meu carro. Na hora que ela porrou na lateral do meu carro. O que que eu pensei? Se eu estivesse com a minha habilitação em dia. Eu sairia dali super tranquilo. Porque eu estaria certo daquilo que eu estava fazendo. Como a minha habilitação estava errada. Estava vencida. Já tinha que iria 35 dias. E o processo era 30 dias. Até 30 dias eu poderia ficar com ela. Estava 35 dias. Na hora que eu fui tomar as satisfações. Eu lembrei. Eu falei. Poxa, eu estou errado. Se chamar a polícia. Eu vou ter que pagar o prejuízo dela. E eu vou ter que pagar o meu. Então é melhor eu ficar só com o meu. Ela fica com o dela. Falei. Ah, não. Foi sem querer. Você bateu aí. E tal. Acontece. Deixa quieto. E fica com o seu fio com o meu. O prejuízo dela foi muito mal do que o meu. Fiquei meu carro blindado. Ela bateu na parte do pneu. Um pneuzão gigante. Meu área 17 do Azeira que eu estava. Na época. Então ela só deu uma amassadinha ali. Você batava as porradinhas dentro da manta do antitiro. Naquela manta de não passa-bala. Dava uma batida por dentro. Desamassada. Dava uma lixadinha. Pronto. Não teve problema nenhum. Mas ela se arregaçou. Porque ela bateu bem no eixo. Na parte da roda. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Quando você está certo. Do que você está fazendo. O teu emocional ele fica tranquilo. Você está tranquilo ali no teu operacional. Porque eu estou certo. Eu estou dentro de uma legalidade. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu fico tranquilo. Mas quando você não sabe o que está fazendo. Você está errado. Mesmo você errado. Você não sabe o que vai fazer. Você entendeu? Por que eu quis usar esse exemplo de uma coisa íntima minha? Você fica em paz quando você está certo. Você fica em paz quando você sabe o que está fazendo. Quando você não sabe. Você fica nervoso. Então o teu emocional. Para ele funcionar. Ele depende do teu conhecimento. O teu conhecimento. Vai fazer o teu emocional funcionar bem. Ou o teu emocional funcionar ruim. Então você tem que buscar primeiro o conhecimento. Não é buscar. Eu vou fazer meditação. Para me ficar calmo. Não. Mas se você entrar na frente do computador. E não sabe o que está fazendo. O que adiantou a meditação? A meditação foi para o espaço. Você me entendeu? Então agora vamos pular para o nosso próximo parra de moedas. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma operação também. Dentro desse padrão. Saber o que está fazendo. Sabendo o que eu estou fazendo. Estando certo. Eu fico tranquilo. Esse é o padrão. Tá bom? Então no nosso curso a gente vai ensinar para você. O que fazer. Aí quando você souber o que fazer. O teu emocional ele te acompanha. Não tem como eu vender. Eu vender para você. Ou eu entregar para você. Ou eu dar para você paciência. Você me entendeu o que eu quero dizer? A paciência ela vai vir com o seu operacional funcionando bonitinho. Vamos lá. Vamos olhar o NZD com o SD. Se eu sei o que eu estou fazendo. Eu fico calmo. Isso que eu quero mostrar. Vamos ver aqui gente. Aqui. Deixa eu ver esse fundo. Não. Nada de bom. Nada de bom a princípio. Não sei se ele vinha aqui em cima. Se ele vinha aqui nas últimas velas e alinhar aqui. Por que eu falo alinhar aqui? Fez sombra. Desceu. Fez sombra. Desceu. Beleza. Ficou aqui embaixo. Fez sombra. Preencheu a sombra. Desceu. Agora preencher de novo. Se ele preencher de novo aqui com o corpo. Dá uma entrada. Você está vendo? Dá uma entrada. Mas se ele romper. Aí eu vou para o plano B. Se ele romper ele vai aonde? Pode vir neste fundo aqui. Porque em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na oitava vela que ele veio tocar e romper esse movimento. Ele nunca tinha rompido ele. Nessas sete velas que estão aqui. Na oitava que ele veio romper. Se o corpo ficar ali e descer. Eu posso acreditar que ele vai fazer um preenchimento. Buscar um suspiro. Para tentar subir na próxima. Vamos ver se ainda dá mais uma descidinha nessa. Vamos torcer para ele dar uma respirada. Neste movimento. Porque ele fez o fechamento com o corpo do que ele tinha tocado com a sombra. Agora vamos torcer para ele descer e não vir buscar a sombra aqui em cima. Veja bem. Deixa eu até marcar aqui. Essa sombra que eu estou falando. Ele rompeu com essa sombra. Vamos torcer para ele não vir buscar isso aqui. Porque o corpo ficou alinhado com onde ele queria. Aqui foi sombra, foi sombra, foi sombra. Corpo. Aqui o corpo tocou e desceu. Ele abriu aqui no corpo e desceu. Ele abriu aqui no corpo. Vamos torcer para descer de novo. Beleza? Vamos torcer para que não venha perder. Eu sei que tem muita gente querendo ver eu me lascar. Mas em nome de Cristo vai dar certo. Gente, me ligando já. Aguardem. Aguardem. Hoje eu tenho que sair para resolver algumas coisas. Alunos da imersão. Já está tudo na área do aluno. É entrar lá, resolver a tua vida. E só mandar mensagem para mim. Tiago, já fiz. Minha imersão já está tudo certa. Já estou madriculado. Me coloca no grupo. E é assim que vai funcionar. Eu estou muito animado com isso, gente. Estou muito animado. Espero que vocês também. Independente. Eu quero muitos alunos lá. Eu quero muitos. Você vai falar. Tiago, mas o grupo já está explodindo. Gente, eu quero mais. Eu quero que transborde. Porque eu quero pessoas sinistras ali nas nossas análises. Quero muita gente boa ali. Tá bom? Então vamos lá. Foi qual? Foi o NZD com o SD. O SD, áudio com o SD. Já estou cansando, hein? Estou cansando. Deixa eu vir aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se dá para me fazer um negocinho aqui. Pá, 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 pá. Eu já tenho que sair. Ó. O que eu estou olhando? Gente, aqui. Estou olhando isso aqui. Preenchimento dessa região. Bem rapidinho, tá? Deixa eu até botar aqui uma linha. Vamos deixar ela... Ela flui aqui. Enquanto essa ordem flui, eu vou ali ligar o negócio. Só um minuto. Pronto. Fui me sceglie para botar para encher o aquário. Vamos ver. Se perder, cara. A gente perdeu aqui por ansiedade. Entramos muito rápido, mas ainda tem chance. Se perder, ela vai segurar aqui, ó. Na próxima, ela reverte. Vou até entrar de novo nessa áudio. Não dá para abrir uma ordem aqui nela mesmo, né? Dá. Ó. Quando a gente põe para cima aqui... Foi porque eu queria sair correndo. Acontece. Assim... Áudio com o SD. Vamos aqui. Agora ela vai subir. Ela veio buscar com a sombra. Bem aqui, ó. Agora ela sobe. Já estamos empatados. Já empatamos. Significa que a região está ali. Impossível, cara. Ela queria fazer o preenchimento desse pedacinho aqui. Aí é muita sacanagem. Para alinhar, ó. Se ela quiser alinhar isso aqui, gente, ó. Ó. Alinhar isso aqui. Eu achei que só pela sombra, gente. Mas ela vai quitar. Mas ela quer alinhar aqui, ó. Aí nessa agora ela vem a subir. Aí me quebra. Ela já tem que subir aqui. Sobe, sobe, sobe. Viagra de vela. Vamos lá. Vai parar lá em cima. Rasga. Isso, minha querida. Ufa. No último segundinho, gente. Então você entendeu? Ó. Eu achei que ela iria segurar aqui. Ela veio descer. Eu fui buscar o preenchimento do corpo completo aqui embaixo. Esse corpo aqui tem básico. Esse pavio aqui que desceu. Aí fizemos aqui. Recuperamos, né? Ainda estamos no lucro. Quem queria ver eu perder. Veja e seja feliz. Só não mexe o saco. Tá bom? Quem quer ver eu ganhar, obrigado. Então fizemos. Tem que fazer mais uma aqui só pra... Só pra saideira. Tá bom, gente? Vamos de saideira? Foi qual que a gente fez ali. Tínhamos que fazer duas, né? Esse áudio com SD. Foi duas. Deixa eu ver se aparece aqui as duas. Aparece. Áudio com SD, né? Fizemos aqui a Audicad, né? Audicad tá aqui. Fizemos ele. Então tá certinho. Aparece aqui a derrota e a vitória já em cima. Show de bola. Então vamos lá. Áudio com USD. Cadê? Áudio com USD. A próxima depois. Cadê a áudio com SD, meu Deus? Tá aqui. Já começou a andar. Tá vendo? Os pares que estavam aqui em cima. Já começou a... Áudio Cadent já fez? Já fez. Euro com NZD. Acho que não. Deixa eu ver. Não, não fizemos. Vamos ver. É, aqui subiu um ponto das sombras ali, né? Se essa aqui... Deixa eu dar pra meter duas, cara. Será que dá pra fazer uma tendência aqui? Não, não tá muito mal. Ela tinha que ficar verde ali. Ficar bem alinhadinha em cima. Aí, aí. Não, mais do que isso já me quebra. Mais do que isso já me quebrou. É, ela tinha que vir aqui, ó. Pegar esses fundos. Mas tá subindo, ó. Vamos ver até onde. Pra gente pegar uma reversão bonita dela. Tá subindo. Eu tô analisando ela subindo, ó. Tô vendo que aqui ela tem base. Por aqui já começa a ficar feio. Porque o legal mesmo agora era aqui em cima. Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra trás. Só pra eu ver. Ela tá aqui, ó. Esses topos aqui anteriores. Com isso aqui, não tá nada muito definitivo ainda não. Não tá, gente. Não dá. Vamos pra próxima. Deixa eu botar isso pra cá. Deixa eu fechar. Foi o euro com NZD. A próxima é qual? GBP com SD. Acho que já foi. CAD com CHF. Acho que não foi ainda. Vamos ver se o CAD com CHF dá alguma coisa boa pra gente. Tá descendo, mas tá descendo até onde, gente? Ele poderia parar aqui em cima, mas não parou. Aqui embaixo? Aqui em cima. Deixa eu ver. Não parou, né? Isso aqui desceu. Não tá bom. Vamos ver a próxima. GBP. Com NZD. Vamos aqui. Tá. Subiu até onde? Subiu até essa região aqui. Desceu. Pode descer até aqui, até aqui. Tem muita sombra. Também nada de bom. Deixa eu voltar pra ver. É. Nada de bom. Foi qual? Vamos com euro com SD. Estou cansado, hein? Hoje está demorando mais do que ontem. Ontem vocês viram que em poucos minutos a gente conseguiu fazer a sequência. Achamos uma, achamos outra, achamos outra. Foi em poucos minutos. Hoje já está um pouquinho mais complicado, né? Hoje está um pouquinho mais preguiçoso o mercado. Está querendo pegar a gente aí. Vamos ver. Não dá não. Deixa eu fechar o SD. Vamos voltar. E o SD não é nada. Depois. Se não der bom, a gente volta para os mesmos lá. Vamos ver se vai. Estou cansando já. E ele está rompendo tudo aqui. Tinha uns suportes que estavam aqui. Não tem nada perto. Estou até preguiça de olhar. Cara, só mais uma para me fechar. GBP com JPY. Aqui. Também nada. Vamos ver. Vamos ver mais uma aqui. Essa ideia, gente. Estou cansado. SD com JPY. Para ir embora, hein? Será que dá? Vem aqui que dá. Lá em cima não dá. SD com JPY. Depois. Vou ter que voltar lá no início, gente. GBP com CHF. Essa aqui está bem paralisadinha. Vamos ver se tem base. Se não tiver base, a gente não vai. Também não dá. Vamos voltar para o início. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Foi GBP com CHF. Deixa eu só olhar se tem minhas alguma. Se não tiver, a gente vai para o início. Um áudio com SD. Acho que não fizemos ainda. Fizemos áudio com CAD. Vamos ver. Essa aqui costuma não decepcionar. Ou já fizemos? Já fizemos. Já até ganhamos nela. Foi parar lá embaixo. Então, vou fechar essa. Vamos voltar lá no início. Se não me engano, esse áudio com JPY, eu já até fiz ele hoje. Isso que eu perdi nele. Mais cedo. Vou voltar para um minuto. Vamos ver, gente. Se tem alguma coisa aqui. Tem uns suportes e resistências que estavam aqui já para cima. Será que vem aqui? Aqui dava alguma coisa, né? Esse topo com essa região aqui. Não. Deixa eu ver se a gente pega mais. Isso que a gente até já olhou. Que bosta. Tem tudo para cinco segundos. Um minuto. Subindo e desinfei. Tem um tempinho. Já tem uns cinco minutos que a gente não acha nada. Eu mais, hein? Estou cansando. Aqui dava uma reversão. E aqui em cima da outra. Deixa eu ver se não dá tempo. Desce um pouquinho que eu entro. Bosta. Desce que eu entro. Pronto. Vou só pegar aqui para ir embora. Cansei. É impossível, né? Eu entrar. Você querer descer, né? Minha filha. Bora. Sai de ela. Gente, cansei. 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 Chega. Ai. Empate não. Empate não. Não vou ser conhecido como o homem dos empates. Se eu empate. Tá bom. Ontem. Foi ontem de ontem, né? Comecei com empate. Aí ganhei. Fechei com empate. Dois empates? Não. Hoje. Vamos deixar uma derrotinha aí que me ferrou aqui. Mas recuperei aqui. Fechamos. Cinco a um. Parei, tá? Cinco a um. Já cansei. Já fiz muita coisa hoje. Tem gente acordando agora. Eu já estou cansado de trabalhar. Então, vamos parar por aqui. Pessoal, amanhã a gente volta com mais um vídeo. Amanhã o que? Amanhã é quinta, né? Semana. Eu quero trazer a semana toda. Tirando a dúvida dos alunos da imersão. E trazendo para vocês aqui conteúdo. Para vocês fazerem as operações. Lembrando. Semana de imersão não importa. O horário. Se vai dar para você estar ou não. Porque a imersão vai ser contínua. Aí com o grupo. Com as pessoas ajudando. E lembre-se do que eu falei. Entre com a intenção de você ajudar. Não de você ser o coitadinho para ser ajudado. Entre pensando. Eu vou conseguir ajudar as pessoas. Com o meu conhecimento. Com a minha análise. E no dia a dia você vai ver na análise que as pessoas estão fazendo. Você vai ver os conteúdos que eu vou estar postando para vocês. E vai ser aí uma família realmente. Para conseguir evoluir em tudo que for possível. Se depender de mim. Tá bom? Então, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir. Compartilhar. Se inscrever no canal. Siga a gente lá no Instagram. Segue lá, gente. Segue. Participa. Quer falar comigo? Meu WhatsApp está aqui. Tá bom? Não adianta escrever em comentário. Que eu não vou te responder. E não adianta ficar de viadagem no Instagram também não. Tá? Tá aqui. Já tem meu contato direto. É 24 horas. Óbvio que eu só respondo durante o dia e a noite. Estou com a minha família. Mas está aí. Você mandar. Ah, Thiago. Quer saber do curso? Quer saber da imensão? Estou com uma dúvida disso. Mandou aí, gente. Vou respondendo. Só não me perturba de madrugada e nem final de semana. Dia de semana eu estou aí para vocês. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. E até mais tarde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.